Vamos trazer o senhor Carreira e o Fardinho para interpretar o Mineiro e o Italiano. Obrigado, muito obrigado. Então, do saudoso Ted Vieira, o Mineiro e o Italiano. O Mineiro e o Italiano viviam as barras dos tribunais Uma demanda de terra que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota o pobre caboclo não dormia mais O Italiano roncava nem que eu gaste alguns capitais Quero ver este Mineiro voltar de a pé pra Minas Gerais Voltar de a pé pro Mineiro seria feio pros seus parentes Apelou pro advogado fale pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós somos pobres e que meus filhinhos vivem doente Um parmo de terra, mas para o italiano é indiferente Se o juiz me ajudar a ganhar, lhe dou uma leitoa de presente Retrucou o advogado, o senhor não sabe o que está falando Não caia nessa besteira, senão nós vamos entrar pro cano Este juiz é uma fera, caboclo sério e de tutano Paulista da velha guarda, família de quatrocentos anos Manda a leitoa pra ele dar a vitória pro italiano Porém chegou o grande dia que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda, o advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor, eu fiz conforme lhe havia dito Respondeu o advogado que o juiz vendeu e eu não acredito Jogo meu diploma fora se nesse angu não tiver mosquim De fato falou mineiro, nem mesmo eu tô acreditando Ver meus filhinhos de a pé, meu coração vivia sangrando Peguei uma leitoa gorda, foi Deus no céu, me deu esse plano De uma cidade vizinha para o juiz eu fui despachando Só não mandei no meu nome, mandei no nome do italiano Pode pedir a vontade, pode pedir, pode pedir minha gente O que é 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 que é